A grande armadilha. Pessoal, você já ouviu um ditado que diz quando a esmola é muita, o mendigo desconfia? Isso me está deixando muito preocupado. Eu vou explicar pra você nesse vídeo de hoje, esse é o vídeo número 3, essa grande preocupação que eu estou vendo algo que pode ser uma grande armadilha acontecendo nos olhos de todos nós e talvez você não esteja vendo isso. Então assiste esse vídeo até o final pra você entender. Eu vou tentar fazer uma coisa, botar a cena cronológica aqui, seguir a ordem dos fatos, o que aconteceu até o dia de hoje que me preocupou muito. Conversei com o pessoal do grupo do WhatsApp sobre mais ou menos isso e eu quero explicar pra você detalhadamente aonde está a minha preocupação e quero ver se você concorda ou discorda com esse meu posicionamento. Isso é muito importante porque isso aqui tem a ver com o nosso Brasil. Então pessoal, é muito importante que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, coloque em todos os grupos de WhatsApp, de Telegram, porque eu acho que isso é uma grande armadilha e isso me está preocupando muito. Vá no comentário e se você gosta do presidente Bolsonaro, coloca um coração. Se você não gosta do presidente Bolsonaro, coloca um L. Vamos lá, vamos fazer uma enquete aqui. Se você gosta do Bolsonaro, coloca um coração. Coração aí verde, coração amarelo, bota um coração, vai a todo mundo. Você vai provar que você não é robô e vai provar que você gosta do presidente Bolsonaro. Agora vamos aqui, vou tentar fazer uma cronologia aqui, seguir as ordens dos fatos, de acontecimentos, de algo que me preocupa e muito hoje no nosso Brasil. Segura as pontas, segura aí que eu vou fazer essa cronologia. O presidente Bolsonaro, você sabe o que aconteceu, ele foi para os Estados Unidos. De repente, nos Estados Unidos, nós temos aqui, fim do mistério. Bolsonaro prepara retorno ao Brasil. Saiba o que ele vai fazer quando chegar aqui. dia 7 de setembro de 2023, uma matéria, nesse jornal aqui que eu não sei nem o que é, é seu dinheiro, ele observou que o Bolsonaro voltaria ao Brasil. Então ficou sabido no dia 7 que Bolsonaro voltava. Vamos lá. Moro pede desarquivamento da proposta de prisão em segunda instância, no dia 8. Um dia depois que ficou sabido da volta do presidente Bolsonaro, Moro pede desarquivamento da proposta de prisão em segunda instância. O que é prisão em segunda instância? É um debate há muito tempo no Brasil, onde o Moro defende que a pessoa vai ser julgada na primeira instância, ela vai para a segunda instância. Uma vez julgada na segunda instância, ela é presa. Já o STF, para soltar o bêbado, aquele vagabundo bêbado, eles tiveram uma interpretação de que a pessoa pode ter julgada na primeira instância, condenada na primeira, condenada na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sete, etc. Tô brincando. Mas até o processo julgado, ou seja, uma ação que poderia demorar dois, três anos, ela pode demorar dez anos. Porque eles sempre vão... Processo nunca termina. Nunca termina. É por isso que muitas pessoas não são presas. Por isso que você viu um montão de gente sendo solta, como o Cabral e um montão de gente que eu faria uma live aqui de uma hora só para dizer o nome de quem foi solto, porque o Moro defende a prisão depois da segunda instância, mas o STF decidiu que você pode ainda buscar uma maneira de se cifrar disso depois da segunda instância. Como que o homem erra e o homem errou novamente. O homem vai errar duzentas vezes e você está certo e todos os juízes estão errados. Então, na cabeça de todo brasileiro, na minha e na sua, é óbvio que nós apoiamos, sim, a prisão na segunda instância. O cara é julgado na primeira, o cara vai para a segunda, é condenado de novo, preso. Então, nós somos contra isso. Sim ou não? Vá no comentário e diga para mim, você é contra ou não? Você sim quer que seja preso depois da segunda instância. Não, Fábio. Eu quero que seja o processo julgado, que continue até o último recurso. Vá no comentário. Porque aí começa a mudar as coisas. Por exemplo, STF, isso aqui no dia 10, STF envia para a primeira instância dez pedidos de investigação contra o Bolsonaro. Entenda, vamos lá. Dia 7, Bolsonaro diz que volta ao Brasil. Dia 8, um pedido para desengavetar a segunda instância. Dia 10, Bolsonaro. Todo o processo do Bolsonaro é enviado para a primeira instância. Ou seja, Bolsonaro não vai ser julgado pelo juiz da Suprema Corte. Bolsonaro será julgado pela primeira instância. Sendo que se Bolsonaro for condenado na primeira instância, Bolsonaro vai recorrer à segunda instância. Se Bolsonaro for condenado na segunda instância, Bolsonaro vai recorrer de novo, vai recorrer de novo, vai recorrer de novo. Todo mundo sabe que ainda que eles queiram prender Bolsonaro, esse processo levaria mais de quatro anos e Bolsonaro poderia então ser presidente em 2026. A não ser que... Que não tenha segunda instância. Espera aí. O que está acontecendo, Fábio? O que você está dizendo? Vamos ver essa matéria aqui. Senado. Moro consegue desengavetar pauta da prisão em segunda instância. Dia 15. Espera aí. Dia 10, Bolsonaro tem todos os seus inquéritos levados à primeira instância. Dia 10, está mais do que comprovado para qualquer juristas e advogados que Bolsonaro não será preso. Por quê? Porque ainda que eles queiram prender, isso vai levar a primeira, a segunda e continuará recorrendo até que passe o tempo e Bolsonaro possa ser presidente. Como é que eu faço para que isso não aconteça? Agora que Bolsonaro está ali, como é que eu faço que possa prender Bolsonaro? Se não tiver, se o Moro conseguir passar isso, então Bolsonaro é julgado na primeira, julgado na segunda e já não tem como recorrer. Ele será preso imediatamente. Espera aí. O que o Moro falou? Foi uma surpresa positiva. Conseguir as 27 assinaturas num período curto de tempo. O que demonstra que esta pauta tem apoio importante dentro do Senado. Agora temos um desafio maior, que é levar o projeto de lei ao plenário e ter aprovação. Mas é preciso estudar melhor o momento político para isso. Essa pauta é uma reclamação da sociedade, a impunidade. Não é só de corrupção, mas de outros crimes. É algo que afeta nosso sentimento de justiça. Algo que leva o país atrás. Vamos persistir nessa pauta, ainda que leve tempo, afirmou. Foi uma surpresa positiva? Foi bem rápido? Espera aí. Como é que é aquele ditado que eu falei para você? Quando a esmola é muito, o pobre desconfia. Como é que passou tão rápido? Mas, Fábio, espera aí, vamos entender. O que o Moro está fazendo, Fábio, é para prender o Lula. Por quê? Se o Moro passa esse negócio da segunda instância, Nós sabemos que Lula tem vários inquéritos aí. Então, o presidente Lula poderia ser preso, Fábio? A jogada não tem nada a ver com o Bolsonaro. A jogada tem a ver com o Lula. Ah, entendi. Então, a jogada, porque aqui é no dia 15, é prender o Lula. Na sua opinião, a jogada é prender o Lula? A jogada é prender o Bolsonaro? Ou ainda é mais complicado ainda? A jogada seria prender o Bolsonaro e o Lula, e assim deixar os globalistas no poder. Porque olha essa matéria aqui. Processos contra Lula ficarão parados no STF por quatro anos. Então, pensa comigo. Se essa PEC passa, essa PEC já passou, né? Quer dizer, já está feita. Eles querem passar agora, votar. Ela passa. E a gente volta a ter a prisão depois da segunda instância, o Bolsonaro será julgado agora, chegando no Brasil. E o Bolsonaro, chegando em segunda instância, ele não tem como fazer mais nada. E se eles quiserem prendê-lo, possam prendê-lo. Ou, no mínimo, deixá-lo inelegível. O Lula está blindando tudo o que está acontecendo. Ou seja, ele está se protegendo. Como está no poder, ele está se blindando. E até, em quatro anos, ele está protegido. Não tem o que nada, ninguém pode fazer nada contra ele. Mas, em quatro anos, chegando a hora das eleições que vêm, aí, depois das eleições, que o Lula já não é mais presidente, ele, então, poderá ser julgado e também preso. Mas a questão aqui é o seguinte, que, em quatro anos, o Lula vai voltar a ser candidato. E se Bolsonaro não tiver na jogada para tirar o Lula, quem irá tirá-lo? Então, se o Lula ganha as eleições em 26 mais uma vez, o Lula não será preso. Somente Bolsonaro será preso. Então, é muito complicado, porque nós temos que ver tudo isso, e isso me preocupa. Porque, é claro que todo mundo quer a prisão depois da segunda instância, mas por que agora? Por que está tão fácil? Por que está todo mundo querendo votar? Uhul, vamos votar, todo mundo. Em um momento, cara, em um dia ele conseguiu 27 votos. Por que será? Será se é uma grande armadilha? Será se a intenção é os próprios globalistas deixar tanto o Bolsonaro quanto o Lula inelegível? Mas o problema é, como que vai deixar Lula inelegível se Lula vem à reeleição? Não vai ter nem como investigá-lo. E se o Bolsonaro, como eu falei para vocês, se o Bolsonaro não estiver na jogada, então o Lula vai acabar ganhando de novo. Então, eu acho, pessoal, que a probabilidade real é tirar o Bolsonaro da jogada. E o problema aqui que você tem que entender é que é o seguinte, nós temos que ter muito cuidado com leis. Lembrando a você que nós temos mais de 900 pessoas presas para aquele ato do dia 8 por uma lei sancionada pelo presidente Bolsonaro. Não é que o Bolsonaro fez a lei para prender os patriotas. É que foi uma lei feita para prender os esquerdistas que sempre faziam essas coisas, só que acabou usando aquela lei para prender os próprios patriotas e alguns infiltrados. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado. A lei é boa? É, porque se você tivesse prendido todos os vândalos esquerdistas que sempre destroem tudo, nós estaríamos batendo palma. Mas a lei foi usada para prender pessoas que só estavam caminhando por ali. A lei, na questão da segunda instância, ela é boa? Sim, é boa. Nós queremos que a pessoa que foi condenada na primeira, condenada na segunda, seja presa. Não haja como mais recorrer e recorrer para o resto da vida e ter, por exemplo, com o Cabral da vida, com 400 anos de cadeia, ser solto. Mas por que agora interessa? Por que agora? Porque agora, quem poderia se beneficiar disso é o próprio Bolsonaro. Bolsonaro vai ou poderia se beneficiar da lei atual, aonde ele pode, podem tentar condená-lo na primeira, não vai acontecer nada, ele vai para a segunda instância, vão tentar condená-lo na segunda instância, ele começa a recorrer, 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 chega 2026, ele é candidato, ganha as eleições, fica blindado. Mais quatro anos sem poderem fazer nada com ele. Então, essa é a jogada. Então, acredito eu que, na minha visão, a jogada é prender o Bolsonaro. Vá no comentário, fala para mim o que você acha disso, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque é importantíssimo a gente falar mais sobre isso e entender mais o que está acontecendo. Esse é o vídeo 3, se você não assistiu 1 e 2, dessa força para a gente aí, estamos chegando a 260 mil, graças a cada um de vocês. Deus abençoe a todos, vejo vocês amanhã no nosso vídeo 1, às 9 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.